meu filho, minha filha, venha a mim, eu posso libertá-lo, libertá-la, eu posso curá-lo, eu posso curá-la, não existe doença maior do que a graça que eu dei a você, que é sua vida, fui eu que teci você, não sei de sua mãe, eu preparei você antes da fundação do mundo, eu não desejei jamais que você tivesse esse câncer, que você tivesse essa AIDS, que você tivesse esse vírus, eu não desejei jamais que você tivesse essa enfermidade, eu não desejei jamais que você fosse essa pessoa fraca, enfraquecida, estragada, prostituída, não, eu não desejei muito, pelo contrário, o plano que eu tenho para você, meu filho, minha filha, é um plano de amor, porque eu sou um Deus de amor, mas eu não posso fazer nada por você, meu filho, minha filha, porque eu criei você livre, eu dei a você a liberdade, e os dons que eu dei, são irrevogáveis, eu não posso fazer nada por você, meu filho, minha filha, mesmo eu sendo o criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, mesmo tendo colocado no céu o sinal da minha presença no sol, na lua e no arco-íris, eu não posso fazer nada por você, se você, lá no íntimo da sua liberdade, liberdade, não desejar-me com todas as forças do seu coração.